A paz de Jesus e o amor de Maria Irmãos e irmãs, assim como Raabe, a prostituta, e a mulher samaritana, Maria Madalena teve também um passado duvidoso. Porém, sua história é um lindo exemplo de amor, perdão e fidelidade ao Senhor. Maria era um nome comum entre os judeus. Magdala é o lugar do seu nascimento. Assim como Jesus era chamado Nazareno por causa de Nazaré, Maria se chamava Madalena. A Bíblia nada relata sobre seus pais, sua idade ou seu estado civil. Antes de ela conhecer Jesus, ela era possuída por sete demônios. Imaginem que vida sofrida essa mulher tinha. A ação dos demônios pode ser descrita usando três níveis de influência satânica. Opressão, obsessão e possessão. Não sabemos ao certo a quais níveis de ação demoníaca essa mulher estava submetida. Mas podemos imaginar que isso lhe devia trazer muita dor e vergonha. Vamos ver como a Bíblia nos relata isso em Lucas 8, 1, 3. Depois disso, Jesus andava pelas cidades e aldeias anunciando a boa nova do reino de Deus. Os doze estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de muitas enfermidades. Maria, chamada Madalena, do qual tinham saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Suzana e muitas outras que o assistiam com suas posses. Primeiro, fica claro que outrora Jesus havia libertado Maria Madalena de sete demônios. Não só ela, mas também outras mulheres. Mas notem que fidelidade há dessas mulheres. Elas, depois que foram curadas, não foram embora. Elas seguiram a Jesus. E não só o seguiram, mas no último versículo diz claramente que essas mulheres assistiam a Jesus com suas posses. Gente, cada vez que estudo sobre as mulheres da Bíblia e que convivo com mulheres mais velhas e mais sábias do que eu, eu fico apaixonada por esse Deus que nos criou. Desculpem-me os homens que me assistem aqui agora, mas nós mulheres somos demais mesmo. Nós somos o tipo fortes, fortes na fé, nas tribulações. Nós somos gratas e permanecemos. Nós não desistimos fácil. Somos capazes de mesmo em meio às nossas dores, acolher com ternura e amor aos irmãos. Nós somos capazes de nos doar de uma forma extraordinária aos nossos familiares e amigos. Nós nos dobramos e vamos até os mais pobres e desvalidos. Temos em nós a marca nata da maternidade. Eu, por exemplo, não sou mãe biológica, mas quantas vezes na vida me vi envolvida por sentimentos maternos que eu mesma me estranhei. Mas é, Deus nos fez assim. Que Deus lindo! Vejam, essa passagem demonstra também que Maria Madalena era uma mulher de posses. Ela poderia muito bem, depois de ter sido curada, e viver a vida dela, com toda a saúde, riqueza e beleza que possuía. Mas não, ela seguiu Jesus e ainda colocou suas posses a favor de Jesus e dos discípulos, para que eles pudessem anunciar a boa nova, tendo ao menos o necessário para o seu sustento. Isso me lembra também tantas mulheres que se doam nas suas paróquias e congregações. É inevitável não compararmos. A quantidade de mulheres é bem maior do que a participação dos homens nas igrejas, de uma forma geral, é claro. Mas feita essas observações, vamos continuar observando os detalhes dessa mulher e o quanto ela foi fiel ao seu mestre. Para terminar essa meditação de hoje, ficaremos com um pequeno versículo, que já nos aponta sobre essa fidelidade, e vai nos levar a adentrar mais ainda nessa fascinante história de amor e fidelidade a Cristo. Leia comigo em Marcos 15, 47. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o depositavam. Fique com isso em mente. Ela seguia e observava todos os passos do mestre. Então, até quando ele foi ser sepultado, ela observou cuidadosamente aonde o sepultaram. E isso foi primordial para determinar os próximos passos da vida dessa mulher. Amanhã, continua aqui comigo e vem se apaixonar por essa mulher. Fascinante! Marca alguém aqui nos comentários, publica nos seus stories, nos seus grupos de WhatsApp, se inscreve lá no nosso canal do YouTube, que está aqui na minha bio, deixa o seu like, ativa o sininho e faz a evangelização acontecer junto comigo. Tá certo? E eu agradeço imensamente a cada um de vocês que tem compartilhado, tem levado a palavra do Senhor a muitos corações. Agora, reza comigo essa oração. Que o teu amor vença em mim, Senhor, eu que nada sou, nada tenho, mas quero tudo em ti e contigo. E até amanhã, se Papai do céu nos permitir. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto